Paz, 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 paz Quando não me cria, esqueci uma barra pra liberar a bolsaria Enti o braço, ergui a guia Trocou a grana pra ser meia fantasia Só sobrou a cachaça que a espessa bateria Com a pena que sobrou, comprei metade do pão Alguém não conseguiu se governar por um lugar difícil Por alunos de bonança e de bioteiria Aí o corretizador já atingiu a contraria Mas agora é por isso que não É o tema de atividade Pessoal da bateria Fazer todo com a metade Se você quer jogar Bola, bora e bora, paz Paz, paz, paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz